E olha só o que eu tenho aqui em minhas mãos, pessoal, o Huawei Freebuds SE 2. Essa nova versão que promete melhorias e tem um ponto importantíssimo que devemos sempre levar em consideração, o preço, rapaz. Ele tem a proposta de entregar muito pelo preço que custa. Enquanto eu estou gravando esse vídeo, ele está custando na casa ali dos 219 reais. O que, por tudo que ele promete oferecer, que vamos testar, é um preço muito, mas muito interessante. Então, bota a vinheta e vamos para o vídeo. Mas é o seguinte, pessoal, uma coisa que a gente tem que se atentar nesse fone de ouvido, que sim, apesar de ter essa proposta de custar um preço um pouco mais acessível por tudo que ele entrega, é na questão do cancelamento de ruído. Ele tem um sistema de cancelamento de ruído mais focado quando você vai fazer uma ligação. Durante uma ligação ali, ele entende mais ou menos o barulho do ambiente e tudo e tenta eliminar esse excesso de ruído que a outra pessoa vai ouvir. É importante? É. Mas não é necessariamente aquele cancelamento de ruído ativo que eu sempre falo para vocês, que você bota o fone aqui e aí o barulho dos carros é... Ou então a turbina do avião, você está no avião ali, aí bota o fone de ouvido e para. Não, não é bem isso, tá? Mas vamos lá, vamos para o que interessa. Vamos abrir aqui essa caixa. Aqui atrás já temos algumas informações. Deixa eu dar um zoom aqui nessa imagem, rapaz. Vamos lá, gente. Olha só, temos aqui uma bateria de longa duração que pode durar até 9 horas, né? Escutando música ali, a carga do fone de ouvido em si. Mas obviamente que ele vem com o estojo, né? E com o estojo, contando com a carga do estojo, você teria ali até 40 horas de reprodução. Aí é que eles dão ênfase também, né? Que ele é compacto, que ele é ergométrico, que ele pega muito bem no ouvido de todo mundo. Vamos testar isso aí. Aí tem também a indicação do tempo, né? 3 horas escutando música em apenas 10 minutos de carga. Proteção IP54, então vai ser resistente ali a suor, a respingos de água. Temos aqui, ó, neodímio. Temos um ímã de alta potência, um ímã muito forte, que faz com que, segundo ele, ajude bastante ali no drive, né? Um drive dinâmico. E aqui nós temos a tecnologia do Bluetooth, né? A versão do Bluetooth que é a 5.3, que é o que há de mais moderno no momento. Então, sim, podemos esperar uma conexão super estável. Mas, Jeziel, vem cá, Marcio. E se eu gostar desse fone de ouvido aí e quiser comprar com segurança na internet, pra não estar levando golpe? Oxê, é muito simples. Clique no link que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, no primeiro link dos comentários, no primeiro comentário fixado aí. Pronto, você vai cair direto na página lá, oficial, na loja caceteira, pra você poder comprar sem medo nenhum. Fechou? Então vamos lá. Agora sim, Jeziel, tu tá conversando demais, mas tu conversa mais do que o Homem da Cobra. É, eu tô ligado, pessoal, tô ligado. Mas vamos lá, rapaz, vamos pro que interessa agora. É porque vocês ficam conversando comigo, Jeziel, e isso? E aquilo? E aquilo outro? Aí eu acabo me empaiando aqui, rapaz, e perco a noção do tempo. Vamos lá, gente, vamos abrir essa caixa aqui. Lembrando que ele tem duas cores, eu já tô vendo que a Huawei me emprestou esse fone aqui. Olha só na cor azul, é um azul clarinho, mas ele tem o branco também. Vocês estão vendo aí na foto. E olha só, de fato, ele é compacto, né? Ó, ó. Pichou todinho, tá cada vez menor, né? Os fones de ouvido. E agora todo mundo, rapaz, é difícil. Vocês lembram que há poucos anos atrás, né? A gente começou, eu comecei a trazer vídeo desses fones de ouvido aqui pro canal. E tinha muita gente que ainda falava, é, não sei não, esse negócio de fone aí, TWS, né? Que esses fones que são totalmente sem fio, separados, assim, é chamado de TWS. E aí muita gente torcia o nariz, assim, porque, ah, isso aí não vai dar certo, não sei o quê, não funciona bem, não sincroniza. De fato, no começo, né, e principalmente dependendo da marca do fone, tinha muito problema, né, que não pareava, não funcionava direito. Às vezes saía só de um lado, não saía do outro, ficava um negócio meio esquisito. Mas hoje, cara, todo mundo, velho, você passa na rua, é todo mundo só dando a carreirinha ali, correndo, caminhando, academia, todo mundo com um fone aqui, ó, de cada lado aqui. Fone TWS virou tendência, tendência não, virou realidade, viu? É difícil você ver alguém agora com fone com fio ou bluetooth convencional, né? Aquele que vai um fiozinho pra aqui e pra aqui, sendo bluetooth. Mas olha só, pessoal, vem mais coisa dentro da caixa, tá? Deixa eu tirar o zoom aqui, aê, rapaz. Pronto, ó, vem cabo USB tipo C, obviamente, é um cabinho pichototinho, vocês estão vendo aqui, não vem fonte, né? Então você vai usar a fonte aí do seu celular mesmo. Aí vem os manuaizinhos aqui também, pra você tirar suas dúvidas e tudo mais. E agora sim, rapaz, agora vamos pro que interessa, porque a gente quer saber de qualidade sonora. E esses drives dinâmicos aqui são caceteiros mesmo? Vamos descobrir agora, vou lá parear com o celular aqui. Vou parear no iPhone mesmo, tá? Mas lembrando que ele funciona em qualquer sistema operacional, ó. Tem Bluetooth, vai que embora, rapaz. É só conectar aqui, ó, pronto. Já apareceu aqui. Vamos fazer o aparelhamento. Oxi, tu é doido, ele já apareou. Já foi-se. E lembrando que ele tem o próprio aplicativo, tá? Esse Huawei aqui, cadê? Vamos lá em mais aqui. Aí, ó, já apareceu aqui. Vamos conectar ligeiro. Só coceira de macaco. Já conectou. Concluí. Pronto. A partir desse momento, a gente pode configurar muitas coisas aqui que eu vou testar agora. E volto já já pra contar pra vocês o que dá tanto pra fazer e se realmente a qualidade, né? Desse filho de uma égua é arretada mesmo pelo preço que ele custa. Tem aqui o lado R e aqui nós temos o lado L, obviamente, né? Vamos botar pra torar aqui. Agora eu não quero nem saber quem botou o Bob Careca. Eu vou botar no volume máximo aqui que eu quero ver ao outro lado. Vamos botar o Spotify aqui. Eita, pegando. Vamos botar uma música caceteira aqui. Um pouquinho rodo pesado aqui. Vamos lá. E aí, Gisele? A qualidade do bicho é arretada mesmo ou é conversa pra boi dormir? Como já era de se esperar, sim. A qualidade é muito, mas muito boa. E o volume também. Outra coisa, você praticamente não percebe que você tá usando fone de ouvido. A ergonomia do fone realmente é muito boa e ele é realmente muito leve. Claro, vai ter gente que vai preferir fones intra-auriculares, né? Aquele que vai lá dentro com as borrachinhas e tudo mais. Eu, particularmente, tenho dificuldade de usar aqueles fones de ouvido, porque meus ouvidos ficam só expelindo, né? Jogando ele pra fora. Já me acostumei um pouco mais, né? Devido a usar por tanto tempo. Mas esses aqui estão, encaixaram muito bem nos meus ouvidos e não tenho do que reclamar. Talvez a questão do barulho externo, que ele não veta, né? O canal auditivo. Mas como nem tudo são flores, eu já quero começar a falar pra vocês o seguinte. O aplicativo, né? As funções, eu achei que deixou um pouco a desejar. Confesso pra vocês que eu esperava mais, principalmente nisso daqui, ó. O equalizador é bom, gostei. Realmente dá diferença quando você ativa o modo amplificação de graves, as vozes, os agudos, ou deixar no padrão. Dá uma diferencinha legal. Só que isso aqui me decepcionou. Os gestos, né? As possibilidades que a gente tem de dar ali, por exemplo, dois, três cliques e fazer alguma função. Aqui, nós temos o seguinte. Tocar duas vezes. O que é que ele vai fazer? Durante uma chamada, você pode optar por atender ou receber a chamada. Ou basicamente nada, né? E aqui, por exemplo, no fone esquerdo. Ao clicar duas vezes no fone esquerdo, o que é que vai acontecer? Ele vai pausar a música ou reproduzir. Próxima música, música anterior. Ou despertar o assistente de voz ou nenhuma opção. Eu achei assim. Beleza. Se tiver essa opção de três toques, tudo bem. Isso daqui. Então, eu deixei configurado pra dois toques no lado esquerdo. Pausar ou reproduzir. E, pra não ter... Ele vem pré-configurado, né? De fábrica. A mesma coisa. No fone direito. Pra não ficar meio redundante, eu coloquei aqui pra ele passar pra próxima música. Porque tem muitos momentos, né? Que você tá ali escutando a sua playlist, mas tem suas músicas preferidas. E aí, do nada, vem uma música que não tá... Ah, não quero escutar essa música aqui agora. Então, você... Dá dois cliques aqui, ele passa pra próxima música. Dois cliques aqui, ele vai play ou pausar. Então, a minha expectativa, né? A minha frustração, fica mais nesse sentido. De que tivesse aqui mais uma opção. Por exemplo, três cliques, aumentar volume, sei lá. Eu acho que vocês estão entendendo o que eu tô querendo falar, né? Se tem o aplicativo, era pra ter mais possibilidades, na minha opinião. Só que aí, você deve dizer... Ah, Gesiel, mas ele tem também a opção ali, ó, de tocar e segurar. Tem, beleza. Só que nessa opção aqui, o que que acontece? A gente só tem duas opções. Que é rejeitar a chamada ou nenhuma opção. Então, realmente, deixou um pouco a desejar nesse aspecto. Aí, ele tem aqui, encontrar o fone de ouvido. Ele vai fazer um barulhinho, se ele estiver conectado no Bluetooth do celular. Atualizar, não tem atualização. E aqui, em configurações, a gente tem latência baixa de áudio. Essa opção é ideal pra quando você tá em um local onde tem muitas outras frequências, outros dispositivos ruídos ao redor ali, né? E ao aeroporto, eles falam muito em aeroporto, assim. E, provavelmente, né? Vai dar diferença também no tempo de resposta. Pra quem gosta de jogar no celular, é interessante. Pra não ficar com aquele delay. Ah, eu tô jogando um joguinho de tiro aqui, eu dou o tiro. Só depois eu escuto o barulho do tiro. Então, é importante também. Lembrando que você ativa essa opção, vai ficar ativada. Mas, quando você guardar o fone, desconectar do celular, que conectar novamente, ela vai estar desativada, né? Você tem que ativar todas as vezes. Mas, vamos pro que interessa. Fala pra gente, Zé, eu tô ficando só enrolando aí, mano. E não fala pra gente se a qualidade sonora é boa. Muito boa. É encorpado o som. Eu até achei que não fosse ser tão legal devido, né? Ao formato dele. Ele jogar o som é um pouco mais pra fora e não lá pra dentro, por não ser um intra-auricular. Mas, tem um peso legal, se você bota no volume máximo, eu botei aqui no volume máximo, meu irmão, é um volume absurdo. Não é nem recomendado usar ele tão alto assim. Mas, sim, é muito bom. Com certeza vai agradar ali a maioria do público que quer um fone de ouvido de qualidade e não quer gastar muito. É uma opção muito viável pra quem busca um fone com essas características, né? É tanto que eu falei pra vocês que eu vou deixar o link na descrição. Então, se for interessante, depois de você assistir todo o vídeo. Vai, Zé, eu preciso de um fone assim que tenha uma boa autonomia de bateria, que tenha um peso sonoro legal, que tenha um cancelamento de ruído nas ligações, porque eu faço muita ligação usando fone de ouvido Bluetooth. Então, esse fone é adequado, sim, pro seu perfil. E, lógico, mais uma vez eu repito, o cancelamento de ruído dele é na ligação e não pra você tá tentando eliminar o ruído externo aqui pra você mesmo, né? Ele não tem aquele cancelamento de ruído ativo. E nem tem também o sensorzinho infravermelho pra quando você tira do ouvido, ele pausar ou dar play na música automaticamente. Ele não tem, muito por conta de custo, né? Corte de custo ali, que a Huawei realmente tem ali a intenção, teve a intenção de trazer ele custando oficialmente pro Brasil. Eu tô falando de preços oficiais, tá? Custando ali na casa dos 200 reais. Tá bom, gente? Valeu! Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e tchau!